Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Eu conto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, pro vídeo de hoje eu vou falar aqui de vários códigos grátis no Playstation 4 e Playstation 5. Pra vocês pegarem vários presentes aí pra vocês. Eu trouxe um vídeo falando sobre isso, só que ficou muitas dúvidas e eu vou explicar pra vocês como vocês pegarem todos os códigos, são vários, vários mesmo, pra você ter no seu console, beleza? Utilizar aí os presentes, beleza? Antes de começar, clica embaixo no gostei que isso ajuda demais o canal, se inscreve aí se caso você é novo aqui pra não perder nenhum vídeo, ativando o sininhozinho pra ser notificado, se coloca todos no YouTube, não manda os isnois pra vocês aqui todos os dias. Você que procura console, controle, headset, teclado, acessório no geral é no meu site, que está aqui embaixo na descrição e tem um WhatsApp também pra vocês entrarem em contato sobre algum produto também. E skin pra qualquer console, controle, headset separado é na Pop Art Skins também aqui embaixo. Tem vários modelos pra você personalizar seu console e evitar ele de poeira e de arranhão também. É bem baratinho, manda pro Brasil todo. Pois bem, galera, nessa semana mesmo eu trouxe um vídeo falando sobre essa promoção da Sony de estar disponibilizando para os usuários vários códigos pra vocês resgatarem o seu Playstation, no PS4 e no PS5, através da Playstation Store, pra ganhar avatares, temas e detalhe. São coisas exclusivas, principalmente os temas, são temas clássicos e exclusivos do Playstation, que é tipo, aqueles que muitos até queriam e não conseguiam, agora ainda de forma gratuita. Ficou algumas dúvidas, porque pra você pegar, não está disponível pro Brasil, mas a gente tem aquele jeito em brasileiro, mesmo a gente estando no Brasil, a gente tendo conta brasileira, a gente vai conseguir sim utilizar todos os presentes. Eu vou explicar pra vocês, tá? Primeiramente, eu vou deixar esse link que eu estou aqui na descrição do vídeo, vocês vão entrar nesse link, pelo celular ou pelo navegador, vocês vão traduzir a página, que está em alemão. Vocês vão colocar em português, como eu estou traduzindo aí, ó, e vocês vão aqui, ó, para o calendário de advento, certo? Depois, eu esqueci aqui, ó, tem que conectar, você vai ter que conectar com a sua conta, que eu vou fazer isso agora, a sua conta da Playstation, no caso. E uma coisa eu explico pra vocês, que eu já conectou, porque já estava logado aqui a minha conta. Como vocês veem, deixa eu fechar isso aqui, a minha conta principal do Playstation, o Guto Gamer BR, eu consegui 13.715 pontos. Com esses pontos, eu posso resgatar alguns presentes, entendeu? Só que tem um detalhe, todos esses presentes, eu vou conseguir sim resgatar na minha conta BR, eu vou conseguir pegar os códigos aqui. Só que não tem como de eu resgatar ele na minha conta, entrando no meu videogame e resgatar, porque não funciona na conta brasileira. É um ou dois só aqui que funciona, o resto, que a grande maioria não funciona. Então, o que vocês têm que fazer? Crie uma conta de outra região, sim senhor, uma conta europeia, alemã, inglesa, sei lá. Se você tiver, beleza, se não tiver, é só criar, é muito simples. Se você não souber só ver no YouTube como criar uma conta dessas regiões, eu acho que quase ninguém não sabe isso, mano. É muito simples criar uma conta de outra região no Playstation. É só você criar. Criou, depois que a sua conta BR mesmo aqui logando, vocês vão fazer o que? Vocês vão pegar todos os códigos, eu vou até demonstrando pra vocês. Vocês vão estar pegando os códigos dos temas desejados pra vocês, ou tudo que vocês quiserem. Vão anotando, pega um bloco de nota, celular, anota todos os códigos. Depois disso, o que vocês vão fazer? Que essa conta de outra região que você criou, no seu Playstation, é nessa conta que vocês vão resgatar os códigos. Entendeu? Entrou nessa conta que criou, no seu Playstation, vai lá na Playstation Store, vai em Resgatar Código e resgata um por um. Todos os temas, todos os avatares. Depois disso, você vai, além de resgatar, você vai baixar também todos os itens. Fez isso, você adiciona, coloca os itens que vocês querem usar nessa conta, depois vocês vão em Configurações, vão ativar essa conta como principal, apenas isso. E vocês vão entrar na sua BR e vai ter todos os itens nessa conta BR. É isso que vocês vão fazer pra conseguir. Parece ser complicado, mas não é. Porque simplesmente você vai só pegar os códigos pela sua conta BR aqui, que eu vou mostrar aqui agora. E depois vocês vão anotar e vai resgatar nessa conta de outra região. E vai baixar os itens e usar na sua BR. É somente isso. Eu fiz um vídeo, ficou muita dúvida, muita gente falou que conseguiu pegar um, dois, não mais do que isso. Até eu, inclusive, consegui só um, na verdade. Então, pra conseguir ter todos na sua conta, tem que fazer isso. Abri o link, logou com sua conta. Você vai vir aqui e vai colocar aqui, gastar créditos. Recompensas digitais. Depois, vocês vão ver, vai carregar aqui, tem aqui pacote de avatares. Esses avatares aqui. Tem pacote de avatares do artilheiro. Tem esse tema bem bonitão aqui, como vocês veem, personaliza o menu. Às vezes até dinâmico. Tem esse outro pacote de avatar. Tem mais esses avatares e mais esses outros temas aqui. Só você clicar no desejado. Ah, quero esse avatar aqui. Vocês vão clicar e vai apertar aqui, ó. Pegue a recompensa. Simplesmente isso. Apareceu o código aqui, tá vendo? Aí você vai, pega esse código, copia, salva ele no bloco de notas, no seu celular, vai anotando um por um. Vai pegando todos eles, entra na outra conta e resgata. E baixa. E entra na BR e utiliza todos os avatares e todos os temas, entendeu? É assim que você vai fazer. Muita gente ficou me perguntando como fazia. Vocês veem, ó. Tinha 13 mil e pouco pontos. Agora ficou 12.665. Cada vez vai pegando, você vai conseguindo outros. É interessante você pegar os cortes pela conta BR e resgatar em outra, porque na sua conta BR você vai ter mais pontos. Se você quer essa conta de outra região europeia, por exemplo, você entrar, você vai ganhar 5 mil de pontos. Caramba, garganta nojenta. Você vai ganhar 5 mil de pontos de bônus. Só que esses 5 mil de pontos não vai dar pra pegar muita coisa, entendeu? Então pela BR vai pegar tudo, entendeu? Então é por isso que é interessante dessa forma. Então tá aí a dica pra vocês, pra vocês utilizarem esses códigos grátis no seu Playstation. E por último agora, falando aí, último chamado sobre as promoções de Natal no meu site. Jogos pra Playstation 4 e Playstation 5. O link dessa categoria com esses jogos que eu vou mostrar pra vocês, tá o primeiro aqui embaixo na descrição, viu galera? É somente até hoje, dia 23, quinta-feira, esses jogos. Só as Gameflix que tá prolongado até sábado ou é domingo as promoções da Gameflix. Mas os jogos, somente até hoje, meia-noite, tá bom? Olha só, tem FIFA 21 por 90, tem God of War por 80, Dragon Ball Z Karot por 100, tem Naruto Tipu do Ultimate Ninja Storm por 75, Red Dead 2 por 115, Resident Evil 2 Remake por 80, GTA 5 por 95, Spider-Man por 105, Assassin's Creed Valhalla por 105, Call of Duty Cold War 135, Crash Bandicoot 4 105, The Last of Us Part 2 120, Resident Evil Village 120, Farquaad 6 155, Gameflix, plano base normal de 1 mês normal por 200, Call of Duty Vanguard 170, FIFA 22 155, Gameflix de 1 mês VIP por 200, 3 mês normal 200, 6 mês normal 280, 3 mês VIP por 315, 6 mês VIP por 390, 12 mês normal 370, 62 mês VIP por 500, todos esses planos aqui tem quanto normal quanto VIP de vários meses, tanto normal ou VIP, você joga o jogo que você quiser, entre lançamento, jogo atual, jogo antigo, praticamente tudo de Playstation disponível, vale muito a pena, vendo que precisa pagar num, dois jogos, você vai pagar por meses pra jogar vários jogos e escolher o jogo que você quiser, com as trocas de jogos ali, então assim, compensa demais essa questão de lugares de jogos, muita gente opta mais por isso do que comprar jogos separadamente, porque aqui vai jogar tudo, então compensa bastante, qual a diferença então dos planos normal pro VIP? O normal, você só joga os jogos na conta enviada, pra você jogar e zerar tranquilo, o VIP, você joga todos os jogos na sua própria conta, ganha trofão na sua conta, a diferença é somente essa, tá bom? Agora explicando pra vocês, como faz pra fechar pelo site, vamos supor que você queira o Call of Duty Vanguard, né, tem que ter um cadastro com seus dados no site, depois disso, atuação no jogo desejado ao carrinho, vamos supor que você queira o Vanguard, tá no carrinho, vai finalizar a compra, deixa eu só remover esse cupom que eu mostrei no último vídeo, só pra explicar, aí quando tá aqui ó, no carrinho, resumo da compra, vocês vão colocar esse cupom igualzinho tá aqui, midigital tudo junto, maiúscula e sem acento, e aplica, porque uma midigital não paga frete, daí vai e finaliza a compra, paga por boleto, cartão de crédito até em 12 vezes, e no caso do Pix, somente no WhatsApp, que é nesse número aqui que vocês chamam, ou aperta nesse ícone que entra no site, inicia a conversa e fala, quero pagar tal jogo pelo Pix, e lá já é enviado o Pix pra você estar efetuando a compra, beleza? Enfim então galera, o vídeo foi esse, promoções finais de Natal pra vocês no Playstation 4 e PS5 com jogos muito bons, principalmente os lançamentos, e também sobre os códigos grátis pra vocês pegarem alguns itens no seu Playstation, passando as dicas pra vocês. Gostou do vídeo? Comenta, clica no gostei e até o próximo. Falou!